Olá, seja bem-vindo ao nosso Devocional Pão Nosso. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Meu nome é Wilder Salles e você é muito bem-vindo aqui no nosso canal. Obrigado por você ter clicado nesse vídeo. Se você está chegando pela primeira vez, eu quero pedir para você se inscrever. Clica aqui no botão embaixo em inscrever-se, tá bom? Se inscreva no canal, ative o sininho para sempre que sair um vídeo novo, você receber a Palavra de Deus em nome de Jesus. E também pedir para você deixar o like, clica no like aí, aqui embaixo no botão gostei, para que o YouTube lhe recomende esse vídeo para mais pessoas. Faça isso, você vai estar me ajudando em nome de Jesus. Amém? Vamos entrar na Palavra de Deus? E eu quero falar hoje sobre um assunto muito importante, que é sobre a justiça de Deus, sobre o nosso Deus ser justo. E é exatamente o nosso tema de hoje. Deus é justo. E antes de eu colocar aqui o tema e o versículo para meditar, olha só o que a Palavra de Deus fala em Mateus 5, versículo 6. Diz assim, Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Meu irmão, Deus é justo. Quando ele fala bem-aventurado, ou seja, ele está declarando feliz aquele que tem sede, fome e de justiça. Por quê? Porque Deus vai fazer justiça. E eu creio que ele fará justiça na sua vida. Talvez alguma área da sua vida está sendo injustiçada. Talvez você está passando algum momento na sua vida que você fala, poxa, eu quero que Deus faça justiça. E Deus faz. Só que a justiça de Deus não é igual a nossa. A justiça de Deus, ela é realmente justa. Às vezes a gente quer justiça, mas do nosso jeito. E não é do nosso jeito. E eu quero meditar na Palavra de Deus. Vamos colocar o nosso tema aqui, do nosso devocional. Olha só. Deus é o justo juiz. Olha o nosso tema de hoje aí. E eu creio que Deus vai falar ao seu coração. Deus é justo, meu irmão. Deus é justo, minha irmã. E eu creio que ele fará justiça na sua vida. Amém? E a nossa palavra é essa. Isaías 43, 26. Diz assim. Procura lembrar-me. Entremos em juízo juntamente. Apresenta as tuas razões. Para que possa justificar. Quanta revelação tem nesse texto. Então eu quero que você preste atenção. Tá bom? Para que você compreenda. Não pula nenhuma parte, não. Olha que interessante. Procura lembrar-me. Irmãos, é Deus falando com você. Olha, me mostra, lembra pra mim aquilo que você quer que eu faça justiça, meu irmão. É Deus falando pra você. Entremos em juízo juntamente. Deus quer entrar na sua causa junto com você. Ele não quer que você vá sozinho. Até porque nós temos um advogado fiel que é Jesus Cristo. Que não perde uma batalha. E ele continua. Apresenta as tuas razões. Para que te possa justificar. Deu pra você entender? Então, tem três coisas aqui interessantes. Primeiro, procura lembrar-me. Deus, ele se esquece das coisas? Não. Mas ele pede para que você fale em oração aquilo que você quer alcançar da parte dele. Aquela vitória, aquela justiça que você quer alcançar da parte do Senhor. E aí ele continua. Entremos em juízo juntamente. O que é que você entrar em juízo? É você chamar Deus pra tua causa. É você, meu irmão, trazer Deus pra aquela luta que você tá enfrentando. É você colocar Deus na causa que você quer ganhar, meu irmão. E ele continua. A terceira coisa. Apresenta as tuas razões. Aí você apresenta. Senhor, essa causa aqui vai glorificar o teu nome. Essa vitória aqui, Senhor, vai abençoar a igreja. Vai glorificar o teu nome. Enfim, você vai apresentar a Deus e ele vai justificar. Meu irmão, não tem como você não ter resposta de Deus. Amém? Glória a Deus, porque Deus é justo. Ele é fiel. Ele é o justo juiz. Então grave essa palavra no seu coração. Como eu li logo no início aqui do vídeo, né? Lá em Mateus 5, 6. Que bem-aventurado os que têm fome e sede e justiça, porque serão fartos. Você vai ser farta. Você vai se encher dessa justiça. Deus fará justiça para glorificar o próprio nome dele, pois quem é glorificado no final de tudo é o Senhor Jesus, é o nosso Deus, porque ele é fiel e é poderoso. Amém? Eu quero colocar aqui a anotação que eu sempre coloco para a gente depois orar. A justiça de Deus consiste em ele cumprir os seus compromissos dentro da sua palavra com o seu povo e em manifestar assim a sua fidelidade, O que atesta a justiça de Deus é o comprometimento das suas promessas, postas pela fé na sua palavra. Resumindo essa anotação, Deus vai cumprir a sua palavra, meu irmão. Ou seja, Deus vai fazer justiça se for de acordo com a sua palavra. Por isso que eu declarei logo no início do vídeo que a justiça de Deus não é igual à nossa justiça, mas Ele faz justiça. Quando você está na palavra, quando a tua vitória está de acordo com a palavra, quando aquela causa está de acordo com a palavra. Se tiver, meu irmão, tenha certeza que você verá a justiça de Deus na sua vida. Amém? Glória a Deus. Deu para você entender esse texto? Deu para você compreender? Eu creio que Deus falou o seu coração através dessa palavra, porque Ele é fiel. Amém? Ele é justo. Ele é o justo juiz. Ele é fiel. Glória a Deus. Eu quero orar com você nesse momento para que essa palavra fique no seu coração. E se você tem algo na sua vida que você quer, a justiça de Deus, então você vai orar comigo, porque o Senhor fará justiça em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Deus, Pai, obrigado por essa palavra que o Senhor nos entregou nesse momento. O Senhor é bom, Pai. Faz justiça na vida dessa mulher, deste homem, dessa pessoa. Pai, faz justiça, Senhor. Talvez é no casamento, talvez é na família. Pai, na vida financeira. Senhor, faz justiça. Hoje é um dia de falar de justiça. Que o Senhor venha fazer justiça, Pai. Porque o Senhor é bom. Como está escrito, Senhor? Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça. Jesus foi o Senhor que declarou isso. Pai, que essa pessoa seja farta. Meu irmão, que o Senhor faça justiça. Talvez se você tenha até uma causa da justiça, que essa causa saia, que você tenha vitória. E que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida, meu irmão. Porque essa é a vontade de Deus. Faz justiça, meu Pai, na vida dessa pessoa, de uma forma poderosa. É o que eu peço ao Senhor neste momento. Em nome do Senhor Jesus. E você que crê, diga amém e graças a Deus. Amém? Glória a Deus, meu irmão. Glória a Deus, minha irmã. Que o Senhor faça justiça na sua vida. E que o nome dEle seja glorificado através de você. Amém? Você gostou desse vídeo? Eu queria que o Espírito Santo falasse o seu coração. Tá bom? Deixa aqui o seu like. Deixa aqui o seu comentário também. Você pode também deixar o seu pedido de oração. Pastor, eu posso deixar aqui? Pode, meu irmão. Fique à vontade. Escreva nos comentários o seu pedido de oração, que eu vou estar orando por você. Tá bom? Eu sempre oro por vocês aqui do canal. Quero até agradecer. Nós somos mais de 20 mil inscritos aqui no canal. E isso é um fruto de você estar aqui sempre ajudando o canal, compartilhando os vídeos. Muito obrigado mesmo pelo seu empenho, pela sua ajuda aqui no canal. Tá bom? E o nosso objetivo é ganhar almas, ajudar pessoas em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente, tá bom? Deus abençoe a sua família, a sua casa, e creia que a justiça do Senhor virá sobre você. Até o nosso próximo devocional. Fique na paz do Senhor, em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor, em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor, em nome de Deus. Fique na paz do Senhor, em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor, em nome de Jesus. Obrigado.